Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou dar minhas impressões sobre o Lara Croft Go Um jogo recente da Square Enix para as plataformas móveis Que eu já digo logo, foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive esse ano Não sei se vocês lembram, mas já rolou o Hitman Go Que levava o Hitman para um tipo de jogo de turnos baseado em um tabuleiro E é mais ou menos isso que acontece aqui no Lara Croft Go É basicamente um puzzle ou quebra-cabeça que é baseado em turnos Você tem fases que são cenários com caminhos específicos pelos quais você pode andar E aí vai ter que botar a cabeça para funcionar, para resolver alguns desafios Para matar bichos que aparecem e chegar até o final da fase E o bacana é que você tem que jogar de acordo com as regras Porque, por exemplo, alguns bichos só podem ser acertados pelas costas ou a uma determinada distância E por isso você tem que pensar na sua forma de agir e também usar o cenário a seu favor Porque muitas vezes a forma que você vai achar para matar um inimigo é derrubá-lo em uma parte que tem uma lança afiada e coisa do tipo Isso às vezes vai gerar situações em que você vai ficar meio agoniado porque o bicho está ali perto e você simplesmente não pode atirar nele Tem que matar do jeito certo, entre aspas Mas enfim, é o estilão do jogo e está tudo certo E é interessante que no começo as coisas são bem mais simples Os puzzles são mais diretos para resolver Só que aí você vai aprendendo as técnicas e aos poucos, meio que sem perceber, a dificuldade já aumentou pacas Tem mais elementos envolvidos na resolução dos problemas Só que aí você já aprendeu o que era necessário naturalmente E aí vai até confortável com a dificuldade Mas, uma observação, mesmo assim eu fiquei preso um tempão em várias fases E até agora isso acontece De modo geral, os gráficos também são simpáticos Não tem nada de muito especial Mas a arte é bacana, agradável de olhar E algumas pessoas têm reportado que o jogo está mais pesado do que deveria em seus dispositivos Então se você está rodando com alguma lentidãozinha aí no seu smartphone ou tablet Talvez você não esteja sozinho Aliás, é bem provável que não esteja Eu paguei 5 dólares, quer dizer, lá nos aplicativos mais baratos Mas ainda assim eu acho que valeu muito a pena E depois disso você basicamente não tem mais nada para comprar Claro, vai ter uns pacotes de investimentos que podem ser adquiridos Vai ter até um lance que você compra para resolver todos os puzzles que você não conseguir e tal Mas enfim, aí vai de cada um, né? E até nesse lance das fantasias Algumas delas podem ser encontradas em certos pontos das fases Como eu já adiantei no começo, eu gostei Pacas do Lara Croft Go Ainda estou jogando E para quem não se importa em pagar esse valor Para mim está valendo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, por favor, clique em gostei Se é sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se Porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube Siga-me nas redes sociais e eu vou ficando por aqui Um abração, falou! Um abração, falou! Tchau! 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 Tchau!